Muito bem vindos ao canal, hoje estamos aqui ó, acessórios Mariar E hoje eu vou colocar um acessório no meu cargueiro rapaziada Que vai aqui ó, vai nesse canto aqui e vai me gerar muita economia O acessório vai bem aqui rapaziada, é uma geladeira pro cargueiro Eu acabei negociando uma geladeira com eles O preço deles são bem bom, foi o melhor que eu encontrei, o mais facilitado pagamento E eu acredito que eu vou acabar pagando essa geladeira só na economia Depois a hora que eles chegarem aqui e forestar lá a gente conversa Eita, achei que era um prego aqui A hora que eles chegarem aqui a gente conversa e vê com eles qual forma de pagamento eles fazem Como eles fazem, pra vocês verem Eu acho que eu vou economizar só na economia de restaurante, eu vou pagar essa geladeira Mas é isso aí rapaziada, esperar eles chegarem aí pra nós já fazer aquele videozão qualificado Colocar aquela geladeira e sair acelerando, graças a Deus mano A geladeira é algo que eu sempre quis ter Porque ter cozinha sem geladeira não é fácil Então agora vai ajudar bastante na minha viajada, fazer aqueles vídeos cozinhando e coisarada, beleza? Aí ó, a geladeirinha saindo da caixa zera Aí sim piazão Vou colocar ali Aí jovens, ó o fio aqui ó Precisa de acessório, qualquer coisa que precisar, ó Cola aí na Maria Acessório Fala com o fio Bão de negócio aqui, bão de preço Convida o povo aí Bão de negócio 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 aí Colombo, sentido Curitiba Quem KM que é aqui? 14 e meio agora 14 e meio É aquele posto onde ficava em Cegonheiro Cegonheiro É Antigo posto Cegonheiro Para aí Eu vou mostrar a loja dele aqui pra vocês Rapaziada Me dá licença aí Valeu Aí ó Tem cara que faz adesivo Tem estofaria ali Aí a loja Fio Ó Tem caixa de comida Tem tanque Tem corote Roda de alumínio Rapaziada Tem um pouco de tudo aqui Os caras tão prontos pra atender aí Ó Coisa pra caramba, velho Olha lá As tampinhas de porta aí, ó Minha é dessa aqui, ó Essa aqui é doida, hein Mas essa aqui Os guardas de cabra Com essas tampinhas aqui, hein Essa aqui fica top também Aí rapaziada Olha Esse simbolozinho aqui É daqueles mercadinhos antigos, ó Esse 3x13 Colocava bem na frente No meio Acho que é difícil de achar nesse lugar, hein Tem de tudo, rapaziada, ó Os ledzinho Miniatura Os 3 Maria Os Pxzão As Antenona Louca Da Steel Braço Aí vocês vão ver lá O povo já Botar a caixona Que nós vai qualificar lá Aí a geloveirinha já instalada aí Panvãozinho O gás O suporte vai preso O chassi na travessa da conceria Fica de boa Corzinha feia Chega a doer Esperar o Maicon Pintura pra dar aquele talento Olha lá Deserrezinho Pra guardar a carne Achei bem espaçoso, tá Acho que vai caber muita carne aqui, hein Vai ficar gelando Gelando Já começou a pegar gelo aqui assim, ó Eita, hein Doido Vai caber muita carne aqui Dá pra levar uns requeijão Levar queijo Iogurte Põe de piada e prédio, né Dá pra levar os latão Dá pra levar as coisaradas Fococo demais, hein Pesado Aí, agora Falei pra ele colocar uma chavinha Pra mim desligar aqui A geladeira Quando ficar dias parado Chega, desliga E já era O molequinho já tá desembolando aqui também, ó Dá um alô aí, doido E aí? Olha aí, ó Tranquilo Já vai desembolar Dá Pega o dedo aí, não Na costura Eu mostro pra vocês, aí, a Jump Já combinei com isso Fazer um Uma caixa Que assim, ó Caixa não, né O maleiro Fica top aqui em cima Agora é só motivo de esperar Só o ouro Então é isso Se dá Comba aqui E já era O moleque é bom Mas venha com o limite no cartão aí Pra gastar, né Chega com o limitão no cartão ali Passa e já era O moleque é um bom de negócio aqui, Piazado Me deram até um brindezinho aqui, ó Olha lá Tampinha de roda aqui Ficou chique, hein Agora sim Um pouquinho vai ajeitando Vai ficando bom Os caras tem tudo aí, rapaz Tem geladeira Eu já mostrei ali tudo ali Ano que vem Autou a banda larga Se Deus quiser vai ter aí Ah é, show de bola, cara É, já colocou a geladeira Agora o jeito é testar ela, né Encher ela e sair fazer cozinhando É, isso aí Obrigadão mesmo, hein, filho Obrigado por tudo aí, cara Valeu, vamos junto, irmão Valeu É nóis Aí, ó Aqui no Mariara, acessório Tem também, ó Os homens fazendo adesivão aí Pra colar na minha badana, hein Manda um alô aí, doido Beleza, rapaziada Aí, ó Colar aí, o moleque desembola E tá aqui o Zanetão, bicho Tamo aí trocando ideia aqui Gente boa Gente boa O Zanet, bicho Outro dia nem me conhecia Falou, vem tomar uma cerveja Comer carne Falei que eu tava Aquele dia eu tava saindo viajar, cara Senão, certeza que ia cair pra dentro do Lipe Com vocês lá Mas tamo junto Deu só o motivo aqui, ó Gente boa Agradecer, ó O Zivão aqui, ó O Patrocínio foi do Zanet Já fez o Zivão Falou, mete lá e já era Sai curtindo aí Fechou, beijão? Tamo junto, valeu Aí, ó Tá saindo aí, ó Capricha aí, doido Opa Capricha aí Aí, ó Você tá doido Agora vai ter um adesivão Top Tira uma foto Moleque colocando Top demais, hein Só pra complementar, pessoal Essa geladeira foi comprada Não foi nada ganhado Eles fizeram um preço bacana lá pra mim Por isso eu comprei Porque eu precisava de geladeira Acho que é um item que todo caminhoneiro precisa E eu não queria deixar de falar uma coisa, cara Eu não consigo entender O porquê que é tão caro uma geladeira pra caminhão Eu acho que muitos caminhoneiros que viajam Queria ter uma geladeira no caminhão Mas infelizmente acaba sendo inviável Ter Ela é cara, não é por culpa de acessório nenhum Ela é cara porque provavelmente já chega nos acessórios caros Porque senão o prazer do acessório é vender Ver o cliente chegar e sair Então, assim Eu acho muito caro Mas enfim O mercado tá desse modelo Não tem concorrente Acho que virou um monopólio ali Em três, quatro marcas Que faz geladeira E eles põem o preço que quer Felizmente é assim Não gostei muito da cor Mas Era mais barato que tinha lá Então pra mim A funcionalidade dela Ele falou que é boa A marca é boa Vou ver se eu passo qualquer hora No Maico Pintura Pra ele dar uma pintada nela Ou numa próxima torneia Que ele vim pra pintar ela Mas é isso Eu não entendo por que é tão caro uma geladeira Mas enfim Fala pra mim se acha barato Eu quero que tem gente que acha barato, né Vou mostrar ali Eu deixei ela desligada Porque eu Só deu o tempo de eu chegar em casa Só deu o tempo Encostar lá? Se eu saindo já encosta lá Beleza Só deu o tempo de eu chegar em casa, rapaziada Que eu tava vindo pra carregar aqui Aí eu coloquei aqui Só pra mostrar pra vocês Uma chave geral aqui Que liga ela Se eu puxar essa chave geral Vai ligar a geladeira E aqui desliga Eu coloquei porque às vezes A gente fica dias parado, né, cara Vou abrir ali com calma Pra vocês verem a geladeira A geladeira é essa A cor dela Que feia que ela é Eu acho feia essa cor Mas ó Dentro ela é bem espaçosa Cabe umas latas de cerveja Aqui, ó Os negocinhos Os acabamentinhos Bem feios, cara Tipo assim É Pelo preço, mano Tá ligado? É Não é Ó Ó A fecha dela Ó Tudo meio torto aqui Mas sei lá Tá bom Vamos ver se vai funcionar legal Aqui eu gostei Porque é espaçoso Bem espaçoso É Mas tipo assim É bem simples, cara Pelo preço que eles cobram Ó o tipo de encaixe Que é aqui, ó Aqui, ó Ó o jeito do encaixe Ó Um caixinho que nem encaixa Direita Ó Novas Novas Tá assim Tô lascado daqui uns anos Mas tá bom Vamos ver o que vai rolar Importante que é A serventia Eu quero ver se vigela Se funciona Ela tava gelando bem até agora Mas eu desliguei Porque eu não tenho nada aqui dentro Tem nem tempo de ir no mercado Comprar Caixa tá aqui É isso aí Vamos ver o que vai rolar Pra frente aí Piazata Ficou bom Ficou corotinho aqui agora Vai dar só ouro Já também ganhei lá Um adesivo, cara Deixa eu Ó os sprays Como é que tá É o adesivão lá, ó Do Zanetti Mandou fazer lá pra mim, ó Meu sobrenome Pelegrini Vai no cantinho Mitty Muriçoca Gostei bastante Ah, os caras ficam me pedindo Mitty, Mitty Esse adesivo não queima Quando se desce uma serra Primeiro que, assim Eu não deixo esquentar as rodas, né Eu procuro descer sempre devagarzinho Pra não esquentar a roda Mas esse aqui, cara Ele vai até a próxima lavada Ele só perde esse brilho Mesmo Quando o cara mete o intercapo, cara Senão ele fica brilhando É, ganhei também Esse foi ganhado, ó Esse foi ganhado Que eles me deram lá de brinde E aproveitar Deixa e falar, rapaziada Dia 8 de dezembro Vai ter a festa lá No pátio da Mariar Domingão Se o flogueiro quiser colar lá Acho que vai estar um monte de gente lá Cola lá E só o Ficou o caminhão Carguinha Vindo pra Brasília A geladeira que eu não mostrei Ela cheia Olha lá Cervejinha de lei 7 real nunca mais Energética Requeijãozinho Que eu curto Olha aí, ó A geladeirinha Tá gelando, né, cara Com as carninhas Não sei como é Que a galera guarda Eu fiz assim, ó Os peitinhos de frango Umas bistequinhas Carne moída ali, ó Carne moída Uns bichos aqui, ó Tem até uns geladinhos No verão, ó Pra nós chupar Nesse que eu cozinhei Um feijão Coloquei pra congelar E é isso aí, piazada Agora vai mudar A conversa aqui com nós Agora, ó Um queijinho Uma ovinha Vou comer uma ovinha aqui Hum Tá doce aí, baixão, ó O leite Esse aqui, ó Escrito mandou lá em casa Lá, ó A geleia de Mocotó E uma goiabada, cara Lá de Minas O Aquiles Muito obrigado, Aquiles Tamo junto Eu acho que até diminuiu um pouco Que eu vou deixar nos cinco, cara Não tenho muita manha De como funciona a geladeira Deixei ligada meio-dia Já começou a congelar, ó Pode ver que tem gelo já, ó Começou com a gelar bacana Começou a funcionar legal, né, cara Agora que eu fiz Peguei um iogurtinho Abri um iogurtinho aqui, ó E larguei isso aqui, cara Minha mulher Falou, leva isso aqui, ó Como é o nome desse troço? Não é tão gostoso comer isso aqui no meio do iogurto, mano Esse legal com um copão desse aqui, ó Vou até a noite de boa Vou deixar aqui um pouquinho pra amolecer De fechar a geladeira aqui Já era Olha lá, rapaziada Onde é que eu tô aqui, ó Olha lá, veio o caminhão Pensa na chuva que eu já peguei Já sujou tudo, cara Já arregaçou tudo, ó Vou rolar o lugar que eu tô aqui, ó Aparei no postão Olha que lugar bonito que é aqui, ó Tipo a do vento ainda Lavadora aqui, ó Próxima já guarida Final de tarde Que bonito que tá aqui Top demais Caminhãozinho carregado de melancia Verou em São Paulo E é isso aí, piazada Finalizar mais um videozão A cororoba Mas é bom É isso aí, piazada Se um dia eu fui pobre Eu não me lembro, ó Comendo uvinha geladinha, ó As carnes É, eu arrumei uns potinhos Numa empresa de embalagem lá Eles vendem, né, ó É, 15 centavos Vem 10 por 1,50 Aquelas embalagensinhas de carne Aí eu fiz os filézinhos Coloquei lá Embrulei com plásticozinho Ficou da hora, pessoal Dá pra ficar aí Acho que uns 15 dias Tem carne pra uns 10 dias ali Tranquilo Agora só motivo De cozinhar E comer as coisas mais saudáveis Na caixa, né, mano Acho que agora Até pra mim ficar mais magro Vai ficar mais fácil Mas é isso aí, piazada É, feliz demais aqui Que agora tem a caixa de comida, né Mas tá feliz Tá louco, bastião, ó Hummm Fechou? Tamo junto